Cigarros trocados por uns trocados Caltons que faltavam nesse armário Rodamos toda a cidade, só encontrei aqui Maldito asta preto, nem sei como eu vi Correi até morrer como eu queria Beber pra não sentir ou só pra esquecer Pra que os olhos não vejam mais Mas a mente projeta o que ela quer ter Se for rolar mesmo, chama que eu te busque Deixa passar um tempo, eu tô com o mesmo número Deixa afrouxar o tempo, calculando o rumor Tentando recriar antes que me destrua Membrando demais pra tirar alguma conclusão Não sei o que eu fiz, mas devo realmente estar errado Às vezes minhas palavras não são minha opinião Às vezes faço coisas que nem devia ter pensado Todos meus impulsos, minha obsessão Por algo que não sei aonde vou encontrar Podia te falar que vou mudar, mas em vão Cê sabe muito bem que eu não consigo parar Angustiado, vejo a hora chegar Adiando encontros, tentando se encontrar Paciente a ponto de quase me matar Me matando aos poucos noites de bar em bar Cê me concede a dor de me deixar sonhar Pedi que eu pule, mas não me ensina a voar Será que já tô pronto pra te procurar? Eu vou continuar bebendo até a dor passar São lágrimas demais pra uma canção de amor Ao ponto que essa track me fez repensar Além da última falsa que não acabou Mostrando que eu não posso parar de lutar Mostrando que eu não posso parar de lutar Mostrando que eu não posso parar de lutar